Fala, galerinha do segundo ano! Como é que foi o final de semana de vocês? Me conta. Vocês ficaram em casa e não fizeram aglomeração, né? Ó só, a máscara da Pró tá aqui. Eu não uso máscara porque aqui eu tô sozinha. Mas vocês estão usando, né? Álcool gel, máscara. Não tão aglomerando não, né? Ai, ai, tô de olho em vocês. Pra quem tá chegando hoje pela primeira vez nas aulas do percurso pedagógico, eu sou a Pró-Elita, certo? E você vai assistir a aula comigo aqui no canal do YouTube durante o percurso pedagógico das aulas não presenciais, tá bom? E assim, continuando, todos os cuidados contra o Covid. Lavem sempre as mãos com água e sabão. Enxuga. Álcool gel, você usa se você não tiver como lavar as mãozinhas. Mas se você tem água e sabão, água e sabão. Beleza? Isso aí. Vamos continuar nossa aula. Aula 11, 19 de abril, segunda-feira. A área é linguagens e o tema é bilhete. Vamos começar a nossa aula sabendo como é que tá o tempo aí onde você mora. Está ensolarado, nublado ou está chovendo? Pró-Elita ama todos os tipos de tempo. Cada um deles dá vontade de fazer uma coisa diferente. Mas eu gosto muito da chuva porque eu gosto de ler no meu cantinho. E você é o que gosta de fazer. Agora nós vamos recordar o que nós vimos nas outras aulas de linguagem. Principalmente para os alunos que estão nos acompanhando a partir de hoje. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre as parlendas. Você lembra o que são as parlendas? Muito bem. As parlendas têm versos pequenos e geralmente têm rimas. Faz parte da cultura popular, embara e dá ritmo às brincadeiras infantis e são de fácil memorização. Lembra? Quem cochicha o rabo espicha na cadeira do dentista come pão com larga ticha? E isso? Essa é uma parlenda. Qual foi o outro assunto que nós estudamos? Qual foi o outro tema? Pontuação. Muito bem. Quem assistiu a aula lembra que a Pró-Elita colocou um texto sem vírgula, sem ponto final, sem a interrogação, sem a exclamação e leu bem rápido, parecendo um narrador de jogo de futebol? Você lembra? A Pró falou que tem os pontos nos lugares certos, a gente não se comunica. Lembra? Muito bem. A pontuação. Sempre usamos o ponto final, olha o nome nele, ponto final, no final das frases. Sempre usamos a interrogação quando fazemos uma pergunta. e usamos a exclamação quando queremos demonstrar as emoções da gente. Tipo assim, você está andando dentro de casa e bate o dedo mindinho no canto da parede. O que você grita? Ai, maninha! Ai, ai, ai! Esse ai, maninha! Esse ai, ai, ai! vai seguido de uma exclamação no final da frase. Entendeu? Muito bem. Vamos continuar. Que tal uma leitura compartilhada? Você sabe o que é uma leitura compartilhada? A leitura compartilhada é assim. A Pró-Elita lê daqui e você vai ler daí. Combinado? Vamos lá. A Pró vai ler bem devagarzinho para você entender as palavras. E depois a gente vai ler essa parlenda do jeito certo, bem ritmada, como a parlenda tem que ser. A parlenda é essa. Corre o tia na casa da tia. Corre-se pó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. Identificou os sinais de pontuação que nós já estudamos? Isso. Agora a Pró vai ler a parlenda do jeito certo. Ok? Corre com o tia na casa da tia. Corre-se pó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. A parlenda tem esse ritmo. A gente precisa ouvir as rimas que existem e a gente precisa dar vida à nossa parlenda usando os sinais de pontuação. Lembra os três que nós estudamos? Ponto final, interrogação e exclamação. Vamos continuando o nosso assunto. Você sabe que tipo de texto é esse que a gente acabou de ler? Eu falei no começo porque teve aluno que não viu as outras aulas. Mas você que participou de todo o percurso até agora você lembra do nome? Que tipo de texto é esse? Vamos lá? Muito bem mesmo. É uma parlenda. Nota 10 para você. Muito bem. Que turma sabida esse segundo ano de feira de Santana. Mas a nossa aula hoje não é sobre parlendas. Sabe do que é a nossa aula hoje? É sobre bilhete. Vamos entender, aprender e identificar o bilhete a partir de hoje. Vamos nessa. O que são os bilhetes, Pró? Os bilhetes são mensagens simples e curtas escritas de forma bem clara em um pedaço de papel. Pode ser pequenininho, pode ser grande, pode ser folha de caderno, pode ser um pedaço de papel em branco, qualquer tipo de papel. Você escreve o recadinho, o bilhete, e coloca num lugar onde a pessoa que tem que ler veja bem rápido. Entendeu? São usados como meio de comunicação entre as pessoas que querem deixar um aviso ou fazer um lembrete. Um exemplo. A mamãe tem que ir ao médico bem cedo. Ela faz um bilhetinho, chega na porta da geladeira, coloca lá e põe um ímã. Entendeu? Lembrou? Tá vendo que vocês sabem o que é um bilhete? Vamos ver alguns tipos de bilhete. Um bilhete como um lembrete. O lembrete serve para lembrar, para a gente recordar as coisas. Tipo, às vezes uma pessoa marca algo com a gente para uma semana, para 15 dias e a gente pode esquecer. Então, esse bilhete serve para isso. Olha só, vamos ler? Não esqueça. Temos um compromisso na terça-feira, às 19h, lá na Câmara Municipal. Esperamos por você lá. Abraço, Tassiano. Esse recado foi dado para alguém não esquecer que tinha um compromisso importante na Câmara Municipal, às 19h, numa terça-feira. Entendeu a finalidade de um bilhete como um lembrete? Isso, muito bem. Um bilhete que é um convite. Mariana, traga sua boneca para brincarmos em minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho da sua amiga Talita. 20 de dezembro de 2016. Nesse bilhete, Talita está convidando Mariana e Paulinha para brincarem de bonecas na sua casa e ainda vão fazer comidinhas para as bonecas. Viu? Esse tipo de bilhete é diferente do primeiro. O primeiro era para lembrar e esse é para convidar. Um bilhete que é um aviso. Paulinha, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. Dia 12 de março de 2013. Paulinha tinha que viajar para ver a vovó que estava doente e ia faltar na escola. Então, ela, ó, teve uma ideia. Vou mandar um bilhetinho para avisar a minha pró que eu não vou poder ir para a escola. E ela enviou esse bilhete. Então, ela deixou um bilhete para sua amiga Paulinha para que ela avisasse a professora Clarice o motivo da ausência na escola. Viu? Cada bilhete teve uma função diferente. O bilhete também pode ser uma declaração. Uma declaração de amor, uma declaração de amizade. Vamos ver? Querida mamãe, eu te amo. Se eu tivesse outra mãe, eu ia bater nela e ia te procurar. Obrigado por ser minha mãe. Pedro. Olha que declaração de amor. Esse Pedro deve ser bem pequenininho, né, gente? Ai, que amor, que coisa linda. Ele disse para a mamãe dele que ama tanto que se ele tivesse outra mãe, ele ia procurar pela mamãe que ele tem. Muito amor envolvido nesse bilhete. O próximo bilhete é uma motivação. Ah, o que é uma motivação? Motivação é como se fosse uma injeção de alegria na gente. Quando a gente está assim meio tristinho, ou está com algum problema, aí vem uma pessoa e traz uma música, um poema, uma frase, um bilhete, para deixar a gente assim, ó, para cima, feliz, com vontade de sair dali e fazer um monte de coisa legal. Esse bilhete foi uma loja que resolveu dar para todos os seus clientes, todo mundo que foi lá comprar, deixa eu ver, braseiros assados e grelhados. Foi comprar alguma coisa lá, deve ter sido assim, um frango assado, um churrasco, eu não sei, na embalagem, na sacolinha, grampearam esse tipo de bilhete. Vamos ler o bilhete de motivação para o senhor Edivan. Olha só. Em cada queda há uma oportunidade para levantar mais forte. Boa noite, Edivan. Olha que coisa linda, né? Você lembrar de uma pessoa e falar para ela que mesmo que a vida esteja difícil, sempre tem motivos para continuar vivendo. Isso é muito importante. Isso faz a pessoa que recebeu se sentir especial. Mas não é só com o papel que a gente envia um bilhete. Não é só escrito à mão, não é só grampeando para entregar uma pessoa. Hoje, com a tecnologia, nós podemos enviar bilhetes pelo WhatsApp e pelo Instagram. E pode ir pronto. Pode sim. Quando você manda um bilhete para a pessoa, você nem tem ideia, mas você acabou de fazer um bilhete. Olha o exemplo. Pelo WhatsApp. Oi, seu Antônio. Você pode vir pegar o seu veículo. Eu já terminei o seu serviço. Aproveita e avisa a Jéssica que na próxima semana eu já faço a entrega da CNH dela. CNH significa Carteira Nacional de Habilitação que todo motorista deve ter. O diretor me ligou afirmando que o depósito que você fez de mil já foi depositado. Obrigada. Seu Antônio, nós estamos fazendo qualquer tipo de serviço pelo DETRAN. Estamos retirando multas e ainda temos carros e motos para vender. Mas esse automóvel serão vendidos em sigilo. Por favor, não comente com ninguém. Ó, a gente já leu o bilhete dele. Que pena. Então, no WhatsApp ele falou com o senhor Antônio. Ele disse o assunto do que se tratava. Entendeu? Isso foi um bilhete. Vamos ver outro bilhete. Olha, você conhece esse símbolo? Hum, esse é o símbolo do Instagram. Olha só. Oi, filha. Vou atrasar para o almoço. Pode ir esquentando que eu chego já já. Beijo. Te amo. Você acha que quem enviou essa mensagem? Isso. Ou um papai ou uma mamãe. Não é? E enviou para quem? Isso. Para uma filha. Você sabe qual foi o assunto do bilhete deles? Hã? Ah, isso mesmo. Porque ia chegar atrasado para o almoço. Muito bem. Fica a dica. O que não pode faltar na escrita do bilhete? O destinatário é quem recebe o bilhete. O remetente quem escreve o bilhete. O corpo do texto é onde fica a mensagem curta. não pode ser uma mensagem grande. É uma mensagem curtinha. A despedida é a mensagem que finaliza o texto. E geralmente a gente termina assim. Beijos, abraços, se cuida. Até mais. Tchau. Entendeu? E a data. O bilhete precisa da data que é para quando o destinatário receber ele ter ideia do dia do compromisso e de quando chegou o bilhetinho. Se você escrever um bilhete para a sua pró lá na sua escola você é o remetente ou você é o destinatário? Se você escreve o bilhete você é o remetente e quem recebe o bilhete é o destinatário. Entendeu? Muito bem. O corpo do texto vai ser o assunto do seu bilhete. Aí você está com muita saudade da sua professora ou do seu professor. Você pega faz um bilhetinho e coloca para o meu professor ou a minha professora e coloca o nome dela. Coloca lá. Estou com muitas saudades. Não vejo a hora de voltarmos para a escola. Na despedida você coloca assim milhões de beijos. Coloca lá a data. Qual é a data de hoje? 19 de abril de 2021 e encerra com o seu nome. O seu nome bem caprichado e bonito. E se você quiser enfeitar o bilhete encher de coraçãozinho, de florzinha, de desenhos, de colorir, o seu professor, a sua professora, quando receber, vai ficar com o coração transbordando de alegria. olha só. Ali ficou a dica e aqui o bilhete que a Proelida trouxe para você identificar todas as dicas que foi dada na página anterior. Bete, eu esqueci minha sombrinha na sua casa. Amanhã à noite eu passo aí e pego. Obrigada pelo lanche. Estava uma delícia. No próximo domingo espero você e as crianças na minha casa. Beijos. Margarete. Feira de Santana, 19 de abril de 2021. Vamos identificar os elementos que formam o bilhete? Quem é o destinatário? O destinatário é quem vai receber o bilhete. Quem é o destinatário? Isso, muito bem. o destinatário é a Bete. Qual é o assunto do bilhete? Isso, a sombrinha que foi esquecida, muito bem. Isso, e também avisando que vai voltar para buscar à noite e que aguarda Bete com seus filhos na casa da pessoa que enviou o bilhete. Acha para mim o nome da pessoa que enviou o bilhete? Acha para mim o nome do remetente. Isso, muito bem. Foi Margarete. Margarete enviou o bilhete. Qual foi a despedida usada por Margarete nesse bilhete? Isso, parabéns. esse segundo ano é nota mil. Beijos, realmente. Beijos foi a despedida do bilhete que Margarete escreveu para a Bete. E embaixo está o nome da cidade e a data que Margarete escreveu. Agora vamos entender a atividade. Lembrando, preencha primeiro o seu cabeçalho completo. Nomes próprios e início de frase sempre com letra maiúscula. Preencha o nome da sua escola, o seu nome, o nome do seu professor ou da sua professora, o ano que você estuda, a turma e a data. Leia o texto com atenção. Eu queria muito que você prestasse atenção na leitura que a prova vai fazer porque quando os seus responsáveis ou o seu irmão ou qualquer outra pessoa for te ajudar com a tarefa, você já vai entender o texto. Combinado? Vamos lá. Oi, João. Hoje à tarde, eu, Deco, Gabriel, Tito e Paulo vamos jogar futebol na quadra da pracinha. Você quer ir com a gente? Então, te encontro lá no final da tarde. Valeu! Lucas. Lembra que a Pró na aula passada disse que vocês são investigadores e detetives dos textos? Muito bem. Agora, você vai ser a mesma coisa. Você vai investigar e você vai procurar no texto todas as informações necessárias para responder as perguntinhas. Primeiro, quem foi que escreveu o bilhete? Isso. Escreve o nome da pessoa que escreveu o bilhete na linha da pergunta número 2. Lembrando que nome próprio é letra maiúscula. maiúscula. Questão número 3. Para quem o bilhete foi escrito? Quem foi que recebeu o bilhete? Isso aí. Muito bem. Agora, o assunto do bilhete. Número 4. Por que o bilhete foi escrito? Por que que alguém iria escrever esse bilhete? Queria falar do quê? O que que o bilhete estava informando ou convidando a pessoa que recebeu? Isso. Muito bem. Escreve na linha do número 4. E a questão número 5. Você vai investigar o texto e você vai identificar o local combinado para jogar o futebol. No bilhete diz um lugar onde se joga o futebol com esses meninos. Você vai encontrar esse nome e você vai escrever na linha da questão número 5. Questão número 6. Vamos recordar a lista nessa questão. Lembra da lista? Que a lista a gente não separa nome por vírgulas nem por tracinhos. Na lista a gente coloca o nome um embaixo do outro. Ok? Você vai fazer a lista e colocar palavrinhas uma embaixo da outra. Vamos lá. Liste em ordem alfabética o nome das crianças que aparecem no bilhete. A prova vai fazer outra revisão para o pessoal que começou a aula hoje entender melhor. A ordem alfabética é quando nós arrumamos as palavras na mesma ordem que as letras aparecem no alfabeto. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T U V W X Y E Z Então você vai lá no texto olha o nome de todos os meninos que estão para jogar o futebol e aquele que foi convidado também. Ok? E aí você vai colocar aqui nessas linhas em forma de lista um embaixo do outro mais seguindo a ordem alfabética. Entendeu? Ok. Questão número 7 Olha a menininha falando com você. Vamos recordar na aula passada você estudou sinais de pontuação e a pró fez essa revisão no início dessa aula. 7 Observe que no texto Lucas faz uma pergunta Qual foi Qual foi a pergunta que Lucas fez? Pró Como é que eu vou saber que é uma pergunta? Porque toda pergunta tem uma pontuação especial tem um sinal de interrogação no final da frase E aí você vai olhar lá no texto que é o bilhete e vai copiar nessas linhas da questão 7 Agora nós vamos procurar no texto com outro ponto que também conhecemos durante as nossas aulas o ponto de exclamação Questão Número 8 Copie do texto os trechos que aparecem a exclamação Pró Se tiver dois copia os dois Sim Se tiver dois copia os dois Se tiver três copia os três Combinado Isso Vamos lá Mil beijinhos E até amanhã Espero você aqui Tchau